Para muitos, o privilégio do fator casa era como entregar antecipadamente o título de campeão ao Futebol Clube do Porto. Para outros, não passava disso mesmo, um privilégio. Quis a história, que fossem precisos cinco jogos. Quis a negra, que fossem precisos dois prolongamentos. Quis o Futebol Clube do Porto ser épta campeão. Talvez nos próximos 100 anos, quem der, ninguém vai conseguir fazer tal efeito. Estou super, super contente que a equipa tenha conseguido conquistar este título. Pena de não ter ajudado como queria, mas felizmente... Hugo, não se ajuda só nos dois últimos jogos, ajuda-se o ano todo. Sim, é verdade, é verdade. Mas pronto, estou mesmo muito contente e parabéns a todos. Queira a vida que Hugo Laurentino continue a resistir aos precalços e se erga sempre. Como fez ao longo destes sete anos e de uma forma exemplar. Mas os louros vão para todos. Palavra de Obradovich. Estou com estes jogadores, com estes adeptos e com vocês, é fácil de tudo. O que é que foi mais difícil este ano, professor? Nós construímos a sua nova equipa nova. Olha só, está bom. E construímos a equipa nova e falta experiência a essa equipe. Mesmo assim, conseguiu ser campeão. A próxima é mais fácil, seguro. Foi um jogo muito difícil no início. Comedimos alguns erros. Nós acreditamos nesta, neste público fantástico, maravilhoso. E está aí o resultado. Mas não foi fácil. Quando o jogo é de tudo ou nada, não podia faltar a incerteza. Que deu lugar a uma certeza. Miguel Martins é um dos mais jovens campeões nacionais de sempre. Não é a primeira vez e espero festejar muitas mais com esta camisola. É um orgulho estar aqui e isto é um sentimento que nunca mais vou sentir. Ou melhor, não vai sentir mais este ano. Porque a próxima época está já aí ao virar da esquina. E por falar nisso, faz ideia quem é que andou perdido ao longo destes anos? Alguém que já tem uma carreira considerável no NoHawk. É o meu primeiro título de campeão nacional. É um dos objetivos desta época e foi cumprido. Estou muito feliz, muito contente. Agora é festejar. Custou muito, muito trabalho numa época muito longa. Mas não custa assim tanto depois desta festa e deste jogo. Estamos muito contentes e todos parabéns. O que é que sabe ser campeão, Nuno? É que tantos anos depois, experimentar isto pela primeira vez. Bem, é uma felicidade muito grande. É uma alegria enorme. Porque ainda por cima, trabalhámos muito, queríamos muito este título. Lutámos até ao fim, com muitas dificuldades, mas conseguimos. E por falar em dificuldades, apesar de se ter ganho, nem tudo foram rosas. Portanto, há que dar tempo de antena ao senhor capitão. Ele que é par de Hugo Laurentino e Gilberto Duarte, estão desde o primeiro título e garantiram, por isso mesmo, o direito próprio para erguer a voz. Foi a final que todos esperavam. Foi a final que todos queriam, com emoção. Agora o Porto foi a melhor equipa na fase regular, a melhor equipa no play-off. Infelizmente, não conseguimos demonstrar, no play-off e no final do play-off, toda essa superioridade que tínhamos demonstrado na primeira fase. No entanto, acho que ganhámos com toda a justiça e ganhámos com a certeza que somos uma equipa mais forte e que éramos a equipa mais desvalorizada por todos os nossos adversários. Mas, felizmente, conseguimos provar que o Porto está cá e que está com muita saúde e recomenda-se. O Ricardo é que já está sem voz. Estou um bocado. Não há problema porque, pelo Ricardo Moreira, falou o Dragão Caixa, repleto, a abarrotar, cheio de emoção, no dia da despedida. Mas calma, porque para o ano há mais. E o primeiro passo é pensar jogo a jogo. Ou melhor, o primeiro passo é festejar. O que é o primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo. O primeiro passo é o primeiro passo.